Você vende um produto e dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Sete de brinde? Sete brindes. Isso é bom, né? Você tá bom? Eu também. Tá vendendo bem? Tô. Tá legal? Graças a Deus. Bom, essa é a Midiart, eles vendem informática, vendem computador, vendem computador completo, com pacote, sem pacote. Agora, o importante é o seguinte, o computador dele é bom. Prova disso é que ele dá três anos de garantia. Continua com três anos de garantia, né? Continua com três anos de garantia. E eu vou te dar alguns exemplos. Vamos por aqui, olha. Esse é um Pentium 166, tá certo? Esse tem em quanto de memória? Esse 16 MB, um HD de 1.7, monitor colorido, 14 polegadas NE, kit multimídio de 20 velocidades, fax molde de 33,600, com secretária eletrônica e de 95, com certificado. Esse computador serve quanto aí? R$ 1.730. Ou uma mais de 18 de 144 reais, 24 centavos. Tem os sete brindes, mas eu vou falar no final, porque na compra de qualquer computador você ganha todos os brindes, tá? Aqui, olha, é um pacote de microcomputador Pentium 200, mas você paga o Pentium 200, mas leva o Pentium 200 MMX, que é ainda melhor, né? Exatamente. Com 16 MB de memória, HD de 2.1, monitor colorido, 28, 14 NE, kit multimídia de 20 velocidades, fax molde de 33,600, com secretária eletrônica, Windows 95 original, com certificado. Com placa de TV com controle remoto instalada no micro, pra você assistir o Shop Tour, hein? Olha que legal, no seu microcomputador. Isso faz parte do brinde. Sai a quanto? Sai R$ 2.250. Ou uma mais de 18 de R$ 187,59. Agora, olha, brinde comum, tanto pra esse quanto pra esse, é o seguinte, pede pra mouse, jogo de capas, estabilizador, mesa pro equipamento, redator, 10 horas de acesso à internet, curso de Windows pra duas pessoas, tudo com 3 anos de garantia, mediante esperando de segunda a sexta das 9... Por que você caiu pra mim? Ah, você é alto, né? Tá bom, fica. Das 9 às 7 da noite, sábado, das 9 e meia até as 4 da tarde. O endereço daqui? Rua Parque Domingos, Luiz 541. Telefone. 6950-8929. Mediarte Fica em Santana, vale a pena vir até aqui, você vai fazer grande negócio, acredita em mim? Vem, hein?